Olá, este é mais um vídeo informação para o nosso canal Tube Hora News, e nele você ficará informado sobre possível racionamento de diesel no Brasil. Mas antes, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, para ser informado quanto postarmos conteúdo novo. Correndo o risco de ver o país com falta de diesel inviabilizar diversos setores sensíveis da economia, como o de fretes, o governo Jair Bolsonaro pode adotar um plano de racionamento emergencial do combustível. Entre os dias 15 e 21 de maio, o preço do diesel bateu a casa dos R$ 6,943, maior valor nominal da série histórica da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, iniciado em 2004. A ideia de um racionamento surgiu após reunião de conselheiros da Petrobras para debater um eventual desabastecimento. Segundo o portal Metrópolis, foi enviado um comunicado ao governo, indicando que o mercado global de óleo diesel poderá ficar ainda mais pressionado nos próximos meses. Entre os itens indicados pelo Conselho, estão O aumento sazonal da demanda mundial no segundo semestre Menor disponibilidade de exportações russas pelo prolongamento de sanções econômicas ao país Eventuais indisponibilidades de refinarias nos Estados Unidos e no Caribe, com a temporada de furacões de junho a novembro Caso o governo adote o racionamento de diesel, a ideia é separar serviços essenciais, como ambulâncias e transporte de grãos, que teriam prioridade no abastecimento. Então, esta era a informação que queríamos passar a você. Um forte abraço e até o próximo! Um forte abraço e até o próximo!